Depois da saída do artilheiro do time, o Marcinho, que foi vendido para os Emirados Árabes, o Flamengo só fez perder. E ontem a derrota foi dentro de casa. Flamengo e vitória no Rio de Janeiro. 41 mil torcedores do rubro negro carioca estiveram no Maracanã, querendo ver o líder do Brasileirão disparar. Mas não viram isso. Até comemoraram quando o Diego Tardelli mandou a bola pra rede. Mas a bandeirinha Márcia Bezerra marcou impedimento, o juiz Elmer Rezende Cunha confirmou. E o pior é que não estava impedido não, olha aí. 29 centímetros em posição legal, Diego Tardelli. O que valeu mesmo foi a jogadinha do Vitória. Dinei recebeu cara a cara com o Bruno e mandou pra rede. Dinei, sete gols no campeonato, vice-herdilheiro do Brasileirão. Segunda derrota seguida do Flamengo. Vitória 1, Flamengo 0.